Sobre o entendimento sumulado nos tribunais superiores no que diz respeito à prescrição e decadência, é correto afirmar que a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 3 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 101, STJ, a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora. Prescreve em 1 ano.